A Polícia Federal prendeu um homem que tentava sacar aproximadamente 700 mil reais numa agência da Caixa Econômica Federal. Ele usava uma procuração falsa de um homem que morreu no ano passado. Renan Fiusa, que história é essa? Conta pra gente. Conto, claro, cara. Olha só, esse senhor, ele tinha aproximadamente 90 anos, morreu ainda no ano passado, em novembro, no final do ano. Esse homem foi até uma agência da Caixa com essa procuração. Ele queria sacar 700 mil reais. Era uma espécie de um precatório, ou seja, um título do governo federal que já passou por avaliações judiciais, né? E esse precatório ele apresentou na agência da Caixa. Só que, chegando lá, alguns agentes especializados que trabalham na agência, especializados em fraudes bancárias, eles acabaram desconfiando, digamos assim, desse documento. Chamaram outros profissionais mais especializados, peritos, pra analisar a veracidade dessa documentação. Num determinado momento, esse homem acabou se atrapalhando com algumas informações que ele estava repassando. apresentou ali um sinal de nervosismo e aí, é claro, eles acabaram descobrindo que tudo não passava de uma mentira, de uma fraude, que o homem tinha apresentado esse documento e o documento era falso. Então, ele não poderia sacar esse dinheiro, que segundo, né, durante a apresentação, seria de um senhor que ele conhecia. Só que esse senhor teria morrido ainda no ano passado e antes de morrer, segundo ele, teria passado essa procuração. Vamos só lembrar que a Polícia Federal, depois de descoberta essa grande trama, essa falsidade, né, que o homem estava tentando se passar ali por um procurador, ou seja, ele acabou sendo preso, policiais federais foram acionados e ele foi detido. A gente tem uma informação aqui com relação à repressão de crimes, né, obviamente entramos em contato com as assessorias pra obter mais informações e respostas e a Polícia Federal informou que foi implementada uma unidade conjunta, ou seja, existe dentro das agências um serviço de inteligência que é feito, né, um trabalho integrado entre as pessoas que trabalham dentro das agências bancárias e também a Polícia Federal para essa troca de informações, justamente pra apoiar a repressão de crimes contra bancos. Mas imagine só, mais uma vez um caso de um idoso morto e o homem se passando com a procuração e tentando sacar 700 mil reais. A trama acabou não dando certo, Carol.